Olá turminha, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês a história, os três porquinhos. Vamos lá? É uma vez, três porquinhos que viviam felizes na floresta. Certo dia, cada um deles resolveu construir sua própria casa. O mais novo construiu uma casinha de palha, pois era o mais preguiçoso. De longe, o lobo faminto já avistava o porquinho e pensava em seu plano para atacá-lo. O lobo apareceu gritando, abre a porta, quero entrar. O porquinho não abriu, então o lobo assoprou, assoprou e derrubou a casa. O porquinho saiu correndo e foi para a casa do seu irmão do meio. A casa do outro porquinho era feita de madeira. O lobo chegou em seguida gritando, abre a porta, quero entrar. Os dois porquinhos com medo não abriram. O lobo assoprou, assoprou e a casinha foi pelos ares também. Os dois porquinhos saíram correndo para a casa do irmão mais velho, que a construiu de tijolos. Os dois pediram abrigo e o porquinho mais velho os acolheu. Mas logo em seguida, chegou o lobo. Abre a porta, quero entrar. Os três porquinhos não abriram. E o lobo gritou, vou assoprar, assoprar e assoprar. Mas nada adiantou, a casa nem se mexeu. O lobo então resolveu entrar pela chaminé. Os três porquinhos, mais que depressa, colocaram o caldeirão com água fervente debaixo da chaminé. Quando o lobo entrou, caiu direto na água fervente, saiu correndo com o rabinho queimado e nunca mais perturbou os três porquinhos. Será que o lobo aprendeu a lição? É isso aí, pessoal. Eu espero que sim. E vocês? Um beijão e até a próxima.